E agora nós vamos ao vivo com a nossa repórter Lalesca Setúbal mostrar como se faz... Hum... Ai... Ei... Olha, Lalesca, presta atenção, olha pra mim. Magoou! Tô magoada, tô triste. Quer dizer que você vai experimentar esta delícia caprichada, muito bem feita, e a gente vai ficar aqui só na vontade, né? Isso é muito bonito. Gente, quem tá em casa agora não tem ideia do quanto o café caprichado é delicioso. Mas eu tô feliz. Eu vou ficar aqui sentindo um gostinho junto com o Ed, com o Rafael, com o Del, com o Marcelo, com a Lorena. Enquanto você... Já ouviu falar em menino zangado? Quando a mãe diz assim, você não vai comer isso agora. Aí ele gosta muito e faz assim... Magoou! É com a Lalesca, mas que magoou, magoou! Bom dia, minha linda! Bom dia, Manuza! Bom dia a você de casa! Olha, chegou o meu momento, tá? Eu sempre brinco com as meninas aí da produção, que o repórter, ele passa o dia na rua, chega só depois, quase no final do jornal do meu caso, eu chego mais ou menos aí na TV uma hora da tarde, todas as gostosuras que as vezes tem aí, já passou, e eu fico só olhando. Agora, chegou o meu momento, eu vou falar sobre o café cremoso e pão de queijo. Olha só que delícia que tá esperando a gente. Mas pra falar sobre essas delícias que logo de manhã a gente é chamado pra comer, pra tomar, pra começar um dia bem, eu vou falar com a Brenda Sampaio. Ela é empreendedora, e durante a pandemia, ela resolveu empreender. Olha só, e deu certo, não deu, Brenda? Me conta por que que você começou nesse empreendimento. Começou como? A partir do pão de queijo? Bom dia, Lalesca! Bom dia, Manuza! Bom dia a todos! Bom, eu costumo pensar que de grandes dificuldades surgem também oportunidades. A pão de Minas, ela iniciou mais ou menos no início de maio, logo um pouquinho depois do início da pandemia. E a gente começou a pensar em um produto que a gente conseguisse inserir no mercado, que as pessoas tivessem uma boa aceitação, e também fosse fácil, fosse mais prático da gente produzir, da gente armazenar, até porque os nossos produtos são artesanais. Então, a gente iniciou com o nosso pão de queijo, né? Esse aqui é o pão de queijo tradicional, é um dos itens do nosso cardápio, e a gente foi testando várias receitas, até a gente conseguir chegar nesse pão aqui. Moda Chapacha é uma delícia, é uma maravilha. No decorrer do tempo, a gente foi percebendo que as pessoas que compravam nossos pães sempre tomavam com um cafezinho da tarde, no café da manhã, e aí veio a ideia da gente pensar numa complementação desse nosso produto, que tinha sido tão bem recebido, tão bem aceito. A ideia do café, ele surgiu por meio de uma memória afetiva, uma memória de infância, que era o produto desse café, com essa cremosidade, e a gente resolveu testar a receita e colocar no nosso cardápio. E ainda bem que está dando super certo. Brenda, e eu queria experimentar, você deixa, você prepararia um café para mim? Com certeza. Me dá aqui no microfone, eu vou segurar um pouquinho, e é o seguinte, a Brenda, ela vai preparar agora um café para a gente experimentar. E o mais interessante que ela falou é que essa receita surgiu de uma memória afetiva. E isso tem muito na culinária, memória afetiva, o que conta muito para deixar os alimentos, a receita bem gostosa. Você, Brenda, você notou que a memória afetiva, ela melhorou, assim, na tua receita, quando você foi começar a fazer? Sim, a gente observou alguns, como a gente poderia melhorar, tanto na produção como no armazenamento, até chegar nesse ponto que a gente tem hoje, né, de ser esse café, olha, cremoso, ter essa consistência que tem hoje, e chegar num ponto que as pessoas realmente, é, é, ele dançasse no paladar das pessoas, né, tanto na questão da doçura, como no próprio gosto do café, e principalmente na cremosidade, como vocês estão vendo aqui, olha. E como é o preparo? O leite tem que estar quente para o café dar essa derretida? O armazenamento tem que ser na geladeira? É, ele é armazenado no congelador, né, e não muda, como vocês estão vendo aqui, olha, ele continua cremosinho. É, o leite, ele tanto pode ser quente, como eu fiz aqui para vocês, como ele pode estar mais geladinho, então vai muito a gosto do cliente, né, porque hoje em dia a gente vê que está tendo um pouco de costume de tomar também um café mais geladinho, né, então ele combina super, super bem, tanto com o leite mais quente, como o leite mais frio, né. Sim, e o pão de queijo, você, antes da gente entrar ao vivo, Anuza, e você de casa, a Brenda me falou que ela testou 12 receitas para chegar na receita dela. Como foi isso? Como foi esse teste? Na culinária a gente tem que ter esses testes e tudo? Sim, como nós somos uma fábrica de pães artesanais, a gente não queria produzir mais do que já tem no mercado, né. Então a gente foi testando receitas para que tivesse mais queijo, tivesse menos polvilho, tivesse aquele gostinho mesmo assim caseiro, de feito em casa, com amor. Então a gente começou a fazer vários testes até chegar nesse pão, que hoje é a nossa... A gente está tendo um probleminha ao vivo lá, onde está acontecendo o nosso vivo, mas eu posso dizer para vocês que é uma delícia. Você viu a história dela, né? A fé, né? Que, na verdade, foram vários... Foram vários e vários testes para chegar onde chegou. Vamos voltar. Vamos lá. Lesca, é com você, minha querida. Vamos lá. Lesca, é com você. Oi, voltando. Ela falou que foram vários testes, não é? Mas quando a pessoa pede, você explica que foram esses vários testes? Conta para a gente. Enquanto isso, eu vou provar o café. Já tirei aqui minha máscara para provar esse café. Olha a textura que fica. Bem espuma, bem cremoso, do jeito que eu amo. Me conta. Então, Lesca, os nossos clientes, eles percebem, é algo que a gente não precisa nem explicar, que o nosso produto é muito artesanal. Então, eles acabam já... Eles descobriram que o nosso pão é diferencial e as nossas receitas, como você havia falado, foram testadas diversas vezes até a gente chegar nesse ponto. Então, a gente explica para o nosso cliente que o nosso diferencial é essa preocupação de fazer um pão de queijo artesanal, com cuidado, com carinho, com afeto. Gente... Está aprovado. Maravilhoso, viu, Vanessa? Fica com invejinha aí. Chegou o meu momento. Mas eu te garanto... Eu vou provar agora... Que eu estou muito feliz de estar vendo essa imagem linda. Muito linda essa imagem. Eu acho que é porque tem muita gente com vontade. O desejo está muito grande desse café gostoso, saboroso. Ela está de parabéns. A gente estava agora há pouco falando do empreendedorismo, na vida das mulheres, o quanto as mulheres são positivas em trazer novidades. E hoje a gente vê uma empresária, né? Mais uma grande empresária aí, fazendo esse café gostoso. Mas eu ainda vou experimentar esse café dela. A Lorena disse que queria só o pão de queijo. Eu queria tudo. E para provar o pão de queijo... Para provar o pão de queijo, Vanusa, eu vou pedir aqui para a Maria colocar um pouquinho de álcool aqui na minha mão. Para ficar bem higienizado, claro. Porque a gente tem que ter esse cuidado, né? E aí eu vou provar o pão de queijo. E você falou, Vanusa, um ponto bem interessante. Interessante, as mulheres estão empreendendo mais. Isso não sou eu que digo. Pesquisas mostram isso. A pesquisa do comércio aqui do Piauí, né? O Sindicato dos Comerciários. E também da Junta Comercial mostra que as mulheres estão à frente do empreendedorismo aqui no Piauí. E no Brasil também. Como é que é para você empreender? Porque a mulher, ela tem uma dificuldade para empreender. Porque a mulher, ela tem que lidar com várias coisas. A mulher tem que lidar com os filhos. A mulher tem que lidar com os compromissos também da casa, se ela é dona do lar. A mulher também tem que lidar com outros trabalhos, se ela trabalha fora de casa. Então, tem isso tudo. Como é que você concilia? Aqui na sua casa, que também é o ponto, também o empreendedorismo e também lidar com os clientes. Eu costumo dizer, eu até brinco com o meu marido, que eu sou multi-atarefada, né? Que eu faço multi-coisas no dia. Mas eu acho que é muito importante quando a gente tem um parceiro, tem alguém que incentiva, que apoia, que ajuda. Então, felizmente, dentro de casa, eu recebo um apoio que eu consigo tanto me dedicar às funções da fábrica como às funções da minha própria casa, né? Até porque eu tenho uma filha, eu sou casada. Então, assim, quando a gente tem um apoio familiar, quando a gente tem um incentivo familiar, a gente consegue ir além. Então, eu acho que nós mulheres somos, sim, capazes de empreender, de sermos bem-sucedidas. Nós somos muito dinâmicas, a gente consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Mas eu acho que com apoio, com incentivo, a gente consegue ir realmente além, né? Muito obrigada, Brenda, por essa entrevista, né? E para falar para a gente sobre o seu empreendedorismo, sobre o seu negócio. E também, claro, incentivar muitas outras mulheres a empreender também. Porque a gente, toda vez que a gente tem um sonho, a gente tem que realizar. E na pandemia, a Brenda, ela arriscou. E olha, deu super certo. Eu aprovei a receita aqui do pão de queijo. Aqui dentro, olha, tem o queijinho mesmo. A gente consegue sentir o queijo aqui dentro, né? Porque tem algumas receitas que a gente não consegue sentir tanto o queijo. Essa daqui é maravilhosa. Aprovei, Vanusa. Adorei, tá? Lorena, Jéssica, obrigada pela pauta. Eu volto com você no estúdio. Nossa, que gostoso, gente. Que maravilha. Olha só, matando a gente de inveja, viu? Mas é uma inveja boa. Nós ficamos extremamente felizes e a gente vai trazer mais e mais matérias interessantes para as nossas mulheres aqui do Bom Dia News.